Valdo Marques Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo A verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia O amor tão lindo só você e eu Cuida de quem Baby te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Vou voltar pra casa quando te esperar E tirar meu sono Não te acolchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Chora comigo quando precisar Cuida de quem Baby te ama demais Baby te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo